Encontro o ponto B no segmento de reta AC, tal que a razão entre o comprimento de AB e o comprimento de BC seja 3 para 1. Encorajo-vos a colocar este vídeo em pausa para tentarem resolver sozinhos. Vamos pensar um pouco naquilo que nos pedem. Se este é o ponto C, vou só desenhar o segmento de reta para se perceber o que nos pedem, e aqui é o ponto A. O exemplo pede-nos para encontrar um ponto B, de forma a que a distância entre C e B, que é esta distância aqui, se esta distância é X, então a distância entre B e A, ou entre A e B, vai ser 3 vezes esta distância. Isto aqui vai ser 3X, para que a razão entre os comprimentos de AB e de BC seja 3 para 1. Isto vai ser a razão, vou escrever, o comprimento de AB para o comprimento de BC vai ser igual a 3X a dividir por X, que é o mesmo do que 3 a dividir por 1, que é o mesmo do que 3 a dividir por 1, ou 3 para 1, se quiséssemos escrever de maneira diferente. E como é que podemos pensar nisto? Podem sentir-se tentados em dizer, bem, podemos usar a fórmula da distância para calcular a distância, o que, por si só, não é assim tão fácil. E isto aqui será 1 quarto da distância, porque se pensarmos nisto, esta distância total vai ser 4X. Esta distância total vai ser 4X. Vou desenhar um bocadinho melhor. Esta distância total, se tivermos X mais 3X, vai ser 4X. Isto é 1X de 4X. Isto vai ser 1 quarto da distância entre os dois pontos. O ponto B marca essa distância. Vou escrever isso. Isto é o que marca 1 quarto da distância entre C e A. 1 quarto da distância entre C e A. B é o que marca 1 quarto da distância entre C e A. O que podemos fazer é separar este segmento nas suas componentes vertical e horizontal, ou seja, abordar este problema calculando a variação vertical entre A e C e a variação horizontal entre A e C. Por exemplo, a variação horizontal entre A e C. A está em X igual a 9, aqui. E C está em X igual a menos 7. O ponto C tem coordenada X em menos 7. Esta distância aqui é 9 menos menos 7, o que é igual a 9 mais 7, que é igual a 16. E podemos ver isso aqui. 9 mais 7. Esta distância total é 16. Esta é a variação da distância horizontal de A para C, ou de C para A. A variação vertical. Podemos só contar. Vai ser 4. O ponto C está em Y igual a 1. O ponto A está em Y igual a 5. E de 1 para 5, variamos 4 na vertical. O que podemos dizer acerca de ir de C para B em ambas as direções, na direção vertical e na direção horizontal, encontramos B a 1 quarto da distância entre C e A. Então, se subirmos 1 quarto na direção vertical, vamos acabar em Y igual a 2. Vou só... Começando em C, 1 quarto da distância, 1 quarto de 4 é 1. Então, confirma-se. Subimos 1 unidade. O nosso Y vai ser igual a 2. E se formos 1 quarto na direção horizontal, 1 quarto de 16 é 4. Então, vamos... 1, 2, 3, 4. Acabamos aqui neste sítio em X igual a menos 3. Então, acabamos neste ponto. Este é o ponto menos 3, 2. E se tivermos cuidado com o desenho, podíamos apenas desenhar... Bem, nós nem precisávamos ter tido tanto cuidado, porque estávamos a desenhar em quadriculado. Mas, podíamos ter dito apenas... Vamos andar 1 quarto de distância deste segmento nesta direção e ver onde é que esta distância vai interceptar o segmento de reta. Interceta-o aqui. Ou, podíamos ter dito... Vamos 1 quarto de distância nesta direção e vemos onde é que vai interceptar o segmento de reta. E isso permitia-nos perceber, de qualquer forma, que este ponto aqui é o ponto B. É 1 quarto da distância entre C e A. Ou, outra forma ainda de pensar, a distância entre C e B, que nem sequer foi calculada, podia ter sido obtida usando a fórmula da distância ou o teorema de Pitágoras. Esta distância, a distância do segmento de reta C e B, é 1 terço da distância de B e A. Ou a razão entre os segmentos AB e BC e 3 para 1.